Os mistérios das raças antigas. Realidade ou ficção? Há um fascínio eterno que permeia a história da humanidade. Um fascínio que nos leva além das páginas empoeiradas dos livros da história e nos transporta para os cantos mais remotos da imaginação. É um fascínio pelas raças antigas que, segundo contam as lendas, uma vez povoaram a Terra. Civilizações perdidas, povos misteriosos e seres extraordinários são como peças de um quebra-cabeça dispersas ao longo do tempo e do espaço, mas deixando atrás de si vestígios de uma existência que desafia nossa compreensão. Desde os tempos antigos, as mitologias de várias culturas ao redor do mundo têm tecido narrativas sobre civilizações avançadas que viveram e desapareceram, deixando apenas mistério e especulação em seu rastro. Dos atlantes da Grécia Antiga aos mitos dos povos indígenas da América do Norte. Há um senso compartilhado de que a história da humanidade é muito mais complexa do que os registros convencionais nos mostram. A imaginação também encontrou sólho fértil na ficção científica, onde autores visionários extrapolaram esses fragmentos de lendas e especulações arqueológicas para criar mundos inteiros habitados por raças antigas. Desde os épocos de HP Lovecraft, com seus seres cósmicos adormecidos sob as profundezas do oceano, até as visões futuristas de obras como Duna, de Frank Herbert, onde civilizações ancestrais moldaram o destino de planetas inteiros. O tema das raças antigas continua a expirar e a intrigar. Ao investigarmos as raças antigas, seja através da história, da mitologia ou da ficção científica, embarcamos em uma jornada fascinante que nos permite explorar os limites do conhecimento, da imaginação e da própria realidade. A busca por respostas sobre essas civilizações perdidas nos leva a questionar nossas origens, nosso destino e o papel da humanidade no grande mosaico da vida na Terra. Prepare-se para uma aventura épica, cheia de surpresas, mistérios e revelações, que vai mudar a sua forma de ver o mundo e a sua própria origem. Bem-vindo ao universo das raças antigas, onde nada é o que parece e tudo é possível. Os Nagas Os Nagas são criaturas fascinantes que aparecem em diversas lendas e tradições da Índia e de outros países asiáticos. Eles são descritos como seres semidivinos, metade humanos e metade cobras, que podem assumir diferentes formas e possuem poderes mágicos. Eles habitam um reino subterrâneo chamado Nagaloka, ou Patalaloka, onde vivem em palácios resplandecentes, adornados com joias, ouro e outros tesouros. Eles são associados às águas, aos rios, aos lagos, aos mares e aos poços, e são guardiões de riquezas. Os Nagas têm uma personalidade complexa e ambígua. Eles podem ser benéficos ou maléficos para os humanos, dependendo das circunstâncias e das suas intenções. Eles podem conceder bençãos, curas, conhecimentos, proteção e prosperidade, mas também podem causar doenças, maldições, desastres, inveja e vingança. Eles são frequentemente retratados como inimigos ou aliados dos deuses, dos heróis e dos sábios. Eles têm uma relação especial com o deus Vishnu, que repousa sob o Nagashasha, o rei das serpentes, que sustenta o mundo com seus milhares de capuzes. Os Nagas também têm uma forte ligação com os humanos, pois muitas vezes se envolvem em relações amorosas ou matrimoniais com eles. Algumas dinastias e comunidades afirmam ter origem na união de um humano com um Naga ou uma Nagini, a forma feminina dos Nagas. Esses descendentes são chamados de Nagavanshi, Nair, Kimer e Ilamisi. Eles são considerados como pessoas nobres, belas e sábias, que herdaram algumas das qualidades e dos poderes dos seus ancestrais serpentinos. Atlântida A lenda da Atlântida remonta a mais de dois mil anos, quando o filósofo grego Platão a descreveu em dois dos seus diálogos. O Timeu e Ocrítias. Segundo sua narrativa, a Atlântida era uma ilha poderosa e avançada, situada além dos pilares de Hércules, supostamente o Estreito de Gibraltar, que controlava vastas extensões do território marítimo e terrestre. Seu povo era descrito como altamente desenvolvido em tecnologia, ciência e cultura. No entanto, de acordo com a história de Platão, a Atlântida desencadeou a ira dos deuses, devido a sua arrogância e corrupção. Como punição, a ilha foi submersa por violentos terremotos e engolida pelo mar em único dia e noite, catastróficos. Ao longo dos séculos, essa narrativa lendária influenciou a cultura, a literatura e a imaginação popular de maneiras profundas. A ideia de uma civilização avançada, que desapareceu repentinamente e misteriosamente, captura a imaginação das pessoas, levando a inúmeras especulações e teorias sobre a verdade por trás da história. Na ficção científica, a lenda de Atlântida frequentemente ressurge como um tema recorrente. Autores e cineastas exploram a ideia de uma civilização antiga, com conhecimentos e tecnologias avançadas, muitas vezes mantidas em segredo ou perdidas para o mundo moderno. Essas histórias abordam questões de exploração, descoberta, perda e redescoberta, alimentando ainda mais o fascínio pelo desconhecido e pelo potencial oculto da história da humanidade. Além disso, a lenda de Atlântida também inspira debates e pesquisas sérias sobre a possibilidade de uma civilização avançada existir no passado e sobre os mistérios arqueológicos e geológicos ainda não resolvidos em torno de sua suposta localização e desaparecimento. Mesmo que a Atlântida seja amplamente considerada como uma história fictícia, sua influência persiste no mundo moderno, continuando a despertar curiosidade e imaginação em todas as áreas da cultura e da ciência. Hiperbórea A hiperbórea é um tema fascinante da mitologia grega, mas também de outras tradições e culturas. Não há uma resposta definitiva sobre a sua existência, localização ou características, mas há muitas teorias e especulações. Vou tentar resumir algumas delas para você. Segundo os antigos gregos, a hiperbórea era uma região muito distante ao norte, além do vento frio de Boreias, onde o sol brilhava o tempo todo e as estações eram sempre primaveris. Os hiperbóreos, seus habitantes, eram um povo feliz, pacífico e longevo, que adoravam o deus Apolo e lhe enviavam oferendas através de outros povos intermediários. Alguns heróis gregos, como Teseu e Perseu, teriam visitado a hiperbórea em suas aventuras. No entanto, a hiperbórea não era apenas o mito grego. Outras culturas antigas, como os celtas, os escandinavos, os eslavos e os hindus, também tinham lendas sobre terras misteriosas no extremo norte, onde viviam seres superiores, sábios ou divinos. Alguns estudiosos acreditam que essas lendas se baseiam em memórias ancestrais de uma civilização primordial que teria se originado no norte e ser espalhado pelo mundo antes de desaparecer. Essa civilização seria a fonte de conhecimentos esotéricos, mágicos e científicos que teriam influenciado as culturas posteriores. Outros estudiosos, porém, rejeitam essa hipótese e buscam explicações mais naturais para o mito da hiperbórea. Alguns sugerem que se trata de uma projeção simbólica do paraíso perdido, da idade de ouro ou da origem divina da humanidade. Outros propõem que se trata de uma descrição exagerada ou distorcida de regiões reais do norte da Europa ou da Ásia, como a Escandinávia, a Grã-Bretanha, a Sibéria ou o Polo Norte, que teriam impressionado os antigos viajantes ou exploradores. Alguns fenômenos naturais, como o sol da meia-noite, as auroras boreais, os grifos ou os mamutes, poderiam ter contribuído para a criação do mito. Como você pode ver, a hiperbórea é um assunto complexo e controverso que envolve mitologia, história, geografia, astronomia, arqueologia, antropologia, religião e ocultismo. Não há uma resposta simples ou definitiva sobre essa terra, mas há muitas possibilidades e interpretações. Cidade de Enoque A cidade de Enoque é um tema fascinante e misterioso que aparece na Bíblia e em outros textos antigos. Segundo as escrituras, Enoque foi um profeta que viveu antes do dilúvio e que liderou um povo justo que foi transladado, ou seja, levado para o céu sem passar pela morte. A cidade onde eles moravam também foi transladada e ficou conhecida como a cidade de Enoque ou Sião. Não se sabe ao certo onde ficava a cidade de Enoque, mas alguns estudiosos sugerem que ela estava localizada a leste do Éden, na terra de Nod, onde Caim fugiu depois de matar Abel. Outros acreditam que ela estava em algum lugar no Oriente Médio ou na África. Também não há muitos detalhes sobre a civilização, a tecnologia, a ciência e a religião da cidade de Enoque. O que se sabe é que eles eram um povo muito fiel a Deus, que praticavam a justiça, a caridade e a paz. Eles tinham o dom da profecia, de visão e de milagres. Eles também tinham comunhão com Deus e com os anjos e receberam muitas revelações sobre o passado, o presente e o futuro da humanidade. A contribuição da cidade de Enoque para a humanidade foi principalmente espiritual. Eles foram o exemplo de como viver em harmonia com Deus e com o próximo, e de como preparar-se para a segunda vinda de Cristo. Eles também deixaram um legado de esperança e de promessa, pois eles voltarão à terra nos últimos dias para se unir aos santos dos últimos dias e construir a nova Jerusalém. Quanto aos possíveis contatos com civilizações extraterrestres ou entidades angelicais, não há evidências concretas que comprovem ou neguem essa hipótese. Alguns especulam que a cidade de Enoque foi levada para outro planeta, ou para outra dimensão paralela, ou para um lugar oculto na Terra. Outros acreditam que eles foram simplesmente elevados ao céu, onde habitam com Deus e com os anjos. A lenda de Mu A lenda de Mu, um continente perdido no Oceano Pacífico e berço da civilização humana, fascina e intriga há séculos. Apesar da falta de comprovações científicas definitivas, diversos autores e teóricos defendem sua existência, baseando-se em evidências históricas e culturais, lendas e mitos. Diversas culturas do Pacífico e da América do Sul possuem histórias de um continente afundado. No México, a lenda de Aztlan narra a migração de um povo de uma ilha no mar para o continente. No Peru, a lenda de Tiahuanaco fala de uma terra ancestral onde a civilização floresceu. Simbolismos e monumentos Semelhanças entre monumentos de diferentes culturas, como as pirâmides do Egito e da América Central, podem indicar uma origem comum. Registros antigos, gravuras e pinturas em cavernas, como as de Toquepala, no Peru, podem representar o continente perdido. Evidências arqueológicas e geológicas Formações geológicas A presença de ilhas e montes submarinos no Pacífico pode ser vista como vestígios de um continente submerso. Fósseis e artefatos Descobertas de fósseis de animais e plantas fora do seu habitat natural, como elefantes anões nas Ilhas Canárias, podem indicar a existência de uma ponte terrestre entre continentes. Ruínas submarinas Estruturas misteriosas no fundo do mar, como Yonaguni no Japão, podem ser remanescentes de cidades ou construções antigas. Tecnologia e desenvolvimento Tecnologia avançada Teóricos propõem que Mu possuía tecnologia superior à da época, com conhecimentos em engenharia, astronomia e agricultura. Cristais e energia Alguns acreditavam que os muvianos utilizavam cristais para gerar energia e realizar feitos incríveis, como levitação e comunicação telepática. Interação com o resto do planeta A lenda sugere que Mu influenciou o desenvolvimento de outras civilizações, disseminando conhecimento e cultura. Materiais e escavações Tabuletas de Naacau O coronel James Churchward afirma ter decifrado essas tabuinhas, que narram a história de Mu. A autenticidade das tabuinhas é questionada por muitos. Escavações inconsistentes As expedições em busca de Mu não obtiveram resultados conclusivos. Pedra de Yonaguni A formação rochosa subaquática de Yonaguni no Japão é considerada por alguns como uma possível construção muviana. A comunidade científica ainda debate sua origem. Conclusão Embora a existência de Mu ainda seja um mistério, a busca por esse continente perdido continua a inspirar pesquisas e debates. Novas tecnologias de exploração submarina podem, no futuro, fornecer pistas mais definitivas sobre a veracidade desta lenda. É importante ressaltar que a comunidade científica majoritária não reconhece a existência de Mu como um fato comprovado. As evidências apresentadas pelos defensores da lenda são frequentemente consideradas inconclusivas ou especulativas. Apesar disso, a história de Mu continua a despertar imaginação e a inspirar a busca por respostas sobre as origens da civilização humana. Lemúria Em um tempo longínquo, quando o mundo era ainda jovem e os oceanos cobriam grande parte da Terra, existia Lemúria, um continente exuberante banhado pelas águas cristalinas do Oceano Índico. Lá, a vida florescia em profusão de cores e formas como a fauna e flora que desafiavam a imaginação. Fauna e flora exóticas Lemúria era um paraíso natural com florestas densas e impenetráveis, onde samambaias gigantescas se erguiam para o céu e flores multicoloridas experiam perfumes inebriantes. Criaturas magníficas vagavam por entre as árvores, desde lemures de todos os tamanhos e cores até dinossauros emplumados e mamutes peludos. Nos rios caudalosos nadavam peixes de escamas brilhantes e nos céus voavam árvores majestosas com envergaduras que cobriam o sol. Civilização avançada Escondida no coração da floresta, existia uma civilização próspera e avançada. Os lemurianos, como eram conhecidos os habitantes da Lemúria, viviam em harmonia com a natureza, utilizando seus conhecimentos avançados de agricultura, engenharia e medicina para construir um paraíso terrestre. Eles erguiam cidades magníficas com templos imponentes e jardins exuberantes e dominavam a arte da comunicação telepática e da manipulação da energia. Cataclismo e submersão No entanto, a paz de Lemúria não duraria para sempre. Um dia, o mundo foi sacudido por um cataclismo terrível. Terremotos violentos, erupções vulcânicas de proporções épicas devastaram o continente. O céu se escureceu com cinzas e a terra se partiu, abrindo fendas gigantescas que tragaram cidades inteiras para o fundo do oceano. Em questão de dias, Lemúria foi tragada pelas águas, deixando apenas vestígios de sua antiga glória. Destino dos habitantes O que aconteceu com os lemurianos após o cataclismo é um mistério que intriga até hoje. Alguns acreditam que eles foram extintos, vítimas da fúria da natureza. Outros defendem a ideia de que os lemurianos escaparam da tragédia e se refugiaram em outras partes do mundo, transmitindo seus conhecimentos para as civilizações que surgiram posteriormente. Legado de Lemúria Embora a história de Lemúria seja envolta em mistério, seu legado permanece vivo. As lendas e mitos de um continente perdido no oceano Índico continuam a alimentar a imaginação de aventureiros e exploradores que sonham em desvendar os segredos desse mundo submerso. A história de Lemúria oferece um terreno fértil para a criação de narrativas envolventes que exploram temas como a relação entre o homem e a natureza, o poder da tecnologia e o destino das civilizações perdidas. Conclusão As raças antigas são um tema que desperta o interesse e a curiosidade de muitas pessoas. Há quem acredite que existiram civilizações avançadas no passado reconstruíram pirâmides, templos, monumentos e outras obras impressionantes. Essas civilizações teriam desaparecido por algum motivo desconhecido, deixando apenas vestígios enigmáticos. Alguns exemplos dessas raças antigas seriam os egípcios, os maias, os incas, os gregos, os romanos, os atlantes, os nascas, os habitantes da ilha de Páscoa, entre outros. Há também quem acredite que essas raças antigas não eram humanas, mas sim de origem extraterrestre. Esses seres teriam visitado a Terra em tempos remotos, trazendo conhecimentos e tecnologias avançadas. Eles teriam interagido com os humanos, ensinando-lhes diversos saberes e influenciando suas culturas. Alguns exemplos dessas raças extraterrestres seriam os Anunnaki, os reptilianos, os pleiadianos, os sirianos, entre outros. Mas, será que essas teorias têm algum fundamento científico? Será que há evidências concretas que comprovam a existência dessas raças antigas? Será que a ciência pode explicar os fenômenos que alimentam essas narrativas, como as mudanças climáticas, a evolução humana e as interpretações culturais? Vamos ver o que a ciência tem a dizer sobre esse assunto. A ciência é uma forma de conhecimento baseada na observação, na experimentação, na lógica e na evidência. A ciência busca entender os fenômenos naturais e sociais, testando hipóteses e construindo teorias. A ciência também está sujeita a revisões e atualizações, conforme novas descobertas e avanços são feitos. As perspectivas científicas que apresentamos podem nos oferecer uma visão mais ampla e fundamentada sobre os mistérios de raças antigas. No entanto, isso não significa que a ciência tenha todas as respostas ou que não haja controvérsias e divergências sobre esse tema. A ciência também está sujeita a limitações, erros, fraudes e manipulações. Por isso, é importante que façamos análises críticas das teorias e evidências disponíveis, questionando suas fontes, seus métodos, seus resultados e suas implicações. Vamos ver alguns exemplos de análises críticas que podemos fazer. A análise da veracidade. A veracidade é a qualidade de ser verdadeiro, de corresponder à realidade. Podemos analisar a veracidade das teorias e evidências sobre as raças antigas, verificando se elas são consistentes, coerentes, lógicas e plausíveis. Podemos também comparar as diferentes fontes e versões sobre o mesmo assunto, buscando convergências e divergências. Podemos ainda confrontar as afirmações com os fatos, testando sua validade e confiabilidade. Existem diferentes formas de entender o conceito de raças antigas, dependendo do contexto e da perspectiva que se adota. Algumas pessoas se referem a raças antigas como grupos humanos que viveram em épocas remotas e que apresentavam características físicas e culturais distintas. Outras pessoas se referem a raças antigas como civilizações avançadas ou extraterrestres que teriam influenciado ou originado a humanidade. A ciência, por sua vez, não reconhece a existência de raças humanas, mas sendo uma única espécie, o Homo sapiens, que se diversificou ao longo da evolução e da adaptação aos diferentes ambientes. As teorias mais aceitas pela ciência sobre as raças antigas são aquelas que se baseiam em evidências arqueológicas, históricas, antropológicas, geológicas e astronômicas, que podem revelar informações sobre as sociedades humanas do passado, suas culturas, suas interações, seus desafios e suas conquistas. Essas teorias procuram explicar os fenômenos que se alimentam às narrativas sobre as raças antigas, como as mudanças climáticas, a evolução humana e as interpretações culturais. Essas teorias também estão sujeitas a revisões e atualizações conforme novas descobertas e avanços são feitos. Por enquanto é isso pessoal e não esqueça curta, comente, compartilhe, ative as notificações e inscreva-se. A sua colaboração é fundamental para o canal. Voltaremos com mais vídeos nessa temática. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri